Olá, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana um projeto que institui a nova lei estadual de prevenção de incêndios. A proposta, que será encaminhada para votação no plenário da casa, foi elaborada por uma comissão especial instalada após o incêndio na boate Kiss de Santa Maria, que ocorreu há nove meses e resultou na morte de 242 pessoas. A imagem do corpo de bombeiros está ligada ao combate ao fogo. No entanto, seus integrantes atuam no socorro a vítimas de desabamentos, enchentes, acidentes nas estradas, afogamentos, buscas a corpos. São milhares as ocorrências todos os anos. E o nosso convidado de hoje comanda uma das mais prestigiadas corporações do país. Portanto, são muitos os temas nesse Frente a Frente com o Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Guido Pedroso de Mello. E para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Danton Júnior, repórter do Correio do Povo, Cristine Galiza, repórter da RBS-TV e Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio. O Frente a Frente já está no ar. Nós lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reapresentação nos domingos somente pela TVE. Boa noite, Coronel. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite aos convidados. Coronel, esse projeto que já está tramitando na Assembleia, o que lhe traz de avanços? O que vem ao encontro do que os bombeiros esperam da sua corporação? Eu considero muito importante essa nova lei que trata da prevenção de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, porque a comissão dos deputados que elaboraram essa lei tiveram a preocupação de consultar todos os setores da sociedade gaúcha. Então, ali tem a participação do CREA, do Corpo de Bombeiros, das entidades de classe em geral, da representação de comunidades, isso é muito importante. Então, ali foi colocada a opinião de cada um, o principal foi ouvido, o que se espera de uma lei moderna que possa realmente oferecer o principal, que é a segurança para as pessoas que frequentam ambientes públicos com aglomeração de pessoas. Coronel, tanto no caso da Watt Kiss, como no incêndio do mercado público, houve em diversos momentos que a legislação deixou de ser cumprida, mesmo no mercado público, ele nunca teve o PPCI, por exemplo. O que o senhor acha que precisa ser feito para que essa nova lei, ela seja cumprida de fato, não seja apenas mais uma lei que não seja executada? Eu acho que também, nesse ponto, a nova lei teve uma preocupação de estabelecer muito claramente responsabilidades de cada um. Então, desde a responsabilidade do proprietário, das autoridades públicas, ali vai ficar muito bem claro estabelecendo prazos de adequação, diferenciando o que se considera o potencial de perigo em cada estabelecimento. nós não podemos tratar um posto de gasolina da mesma maneira que nós, de repente, vamos atender lá, ou consideramos um depósito de ferro, que a capacidade de combustível é bem diferente, a carga de incêndio é diferente. Então, também isso, a lei vai estabelecer prioridades e níveis de perigo, de risco. Então, eu acho que é uma coisa bem pensada, uma coisa moderna, que vem atender realmente à realidade que nós temos no Rio Grande do Sul. Coronel, o senhor considera... Ai, desculpa. Vamos seguir a roda? Vamos. Eu gostaria de fazer uma pergunta seguinte, a lei é necessária, a regulação é necessária, mas o senhor tem gente e equipamento no Estado todo para cumprir as normas de prevenção do incêndio? Realmente, nós temos realmente essa preocupação, porque a lei realmente vai estabelecer muito mais responsabilidade que o Corpo de Bombeiros tem hoje. Não só para o Corpo de Bombeiros também, para, enfim, todos os funcionários públicos que têm funções públicas, eles vão estar ao alcance da lei. Então, realmente é uma preocupação, hoje, o nosso Corpo de Bombeiros tem um efetivo defasado. Certamente, isso não é de agora, isso é um histórico de 30 anos que talvez não tiveram a preocupação de completar o efetivo do Corpo de Bombeiros. Agora, nós tivemos uma inclusão de 600 homens, está um edital já tramitando para mais 300. Mesmo assim, ainda resta um claro... Fico que tem muito município que nem tem Corpo de Bombeiros, né? Puxa, nós temos 496 municípios no Rio Grande do Sul, nós estamos presentes em 102 municípios. Então, a maioria dos municípios não tem Corpo de Bombeiros. Mas isso, mesmo assim, o pessoal pensa, mas como vai se atender a prevenção? Então, em cada região que tem um Corpo de Bombeiros próximo, o Corpo de Bombeiros faz a prevenção dos municípios que não estão presentes. No mais próximo. Exatamente. Aproveitando, eu vou lhe perguntar, então, o que que, enquanto essa lei não entrar em vigor, o que que efetivamente mudou na estrutura do Corpo de Bombeiros ou no trabalho do Corpo de Bombeiros depois do que aconteceu na Boate Kiss? E eu lhe pergunto o seguinte, nesse ingresso de novos profissionais nesse concurso, há pessoas técnicas, há engenheiros, há arquitetos que possam dar conta dessa demanda técnica que muitas vezes é preciso que se veja na hora das inspeções, né? Que foi um dos problemas citados lá em Santa Maria, de que os bombeiros muitas vezes não têm essa qualificação para dar conta de certas questões técnicas que estão nesses projetos de prevenção de incêndio. É, na realidade, o Corpo de Bombeiros nós não temos engenheiros nem arquitetos, né? Nosso quadro de funcionários, né? Por quê? Apenas a função do Corpo de Bombeiros no Estado do Rio Grande do Sul é apenas a fiscalização da lei, né? Então, quem apresenta, quem é que elabora um projeto de incêndio, de prevenção de incêndio? Certamente é um técnico, né? Um engenheiro, um arquiteto, né? Então, ali o Corpo de Bombeiros vai fiscalizar no projeto se a lei está sendo cumprida, né? Então, realmente, aqui no Estado a situação é essa. Tem exemplos de outros Estados que eles têm no quadro deles engenheiros e arquitetos, justamente para trabalhar. Já o nosso não, né? A Constituição Estadual estabelece que o Corpo de Bombeiros faz apenas a fiscalização do cumprimento da lei. Mas o senhor acha necessário que haja esses profissionais, já que em outros estados também existem, né? Até para dar conta da demanda dessa nova legislação. Eu acho que eu sou favorável, sim, que nós tenhamos no nosso quadro arquitetos e engenheiros. Assim, eu acho que, certamente, a nossa equipe técnica vai ter um trabalho de qualidade muito melhor, né? E muito mais eficiente e muito mais rápido também, né? Claro que hoje a lei não exige isso, né? Mas eu tenho certeza que no futuro nós temos que pensar, sim, né? E nós termos pessoas técnicas, engenheiros, arquitetos, né? No nosso quadro para que a gente possa realmente prestar cada vez mais um serviço de qualidade à sociedade gaúcha. Coronel, uma questão que eu acho que se enquadra nisso que ela colocou é o seguinte. Como é que o senhor vê esse movimento para o desligamento do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar? Pois é, né? Isso aqui é uma luta histórica, né? Exatamente, porque o Corpo de Bombeiros, só tentando interpretar, o Corpo de Bombeiros, ele foi instituído no Rio Grande do Sul como uma instituição militar e não como um corpo de bombeiro prestador de serviço para a comunidade de uma maneira geral. É, importante nós sabermos que no Brasil, dos nossos 27 estados, apenas 4 estados, o Corpo de Bombeiros continua vinculado à Polícia Militar, né? É o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Bahia, né? Mas agora com esse evento, né? Do Boate 15, eu tive a certeza absoluta, né? Que o Corpo de Bombeiros tem que seguir o seu caminho sozinho, porque como nós citamos, né? É uma atividade altamente técnica, né? O Corpo de Bombeiros tem que se preocupar com a prevenção, combate a incêndio, salvamento, resgate, né? Ele tem que ser uma instituição especializada e dedicada somente a isso. Nós não podemos esquecer que até pouco tempo a nossa formação, primeiro era policial militar para depois bombeiros, né? Exatamente, esse é o problema. Então, eu acho que não. Chegou um momento, né? Tanto é que aconteceu um fato histórico, numa das últimas reuniões do Conselho Superior da Brigada Militar, que é formada pelos coronéis, todos os coronéis da Brigada Militar, todos, em sua grande maioria, apenas um não, votaram pela separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, do policiamento, né? Eu acho que foi um passo importante, né? Isso aí é uma questão, claro que também é uma questão cultural, né? A gente sabe que o Corpo de Bombeiros, ele passou para a Brigada Militar em 1935, através de um decreto do governador, né? Mas eu acho que isso está bem encaminhado. Não podemos esquecer que tramita na nossa Assembleia Legislativa uma PEC sobre a separação do Corpo de Bombeiros. É uma questão de tempo, na sua opinião? É uma questão de tempo, né? Eu acho que o Paraná já está praticamente encaminhado à separação, né? A Bahia também já está bem encaminhada. Eu acho que a sociedade gaúcha vai ganhar com a separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Sim, aparentemente, parece que é uma solução que daria mais força para a instituição, o Corpo de Bombeiros, né? Sim, com certeza, né? Porque hoje... Nada contra a Brigada Militar. Não, não. A gente, a minha formação toda é brigadiana, né? Até eu sempre coloco... As pessoas perguntam, poxa, coronel, o senhor, como comandante do Corpo de Bombeiros, o que o senhor pensa com relação à separação, né? Eu penso, olha, eu como oficial da Brigada Militar, eu penso que a Brigada não deve perder o Corpo de Bombeiros, né? Porque é uma instituição simpática no mundo inteiro, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu, como bombeiro, tenho a certeza absoluta que o Corpo de Bombeiros tem que seguir sozinho em seus passos, né? Eu só queria retomar aquela questão do que mudou, então, nos procedimentos do Corpo de Bombeiros depois do incêndio. Vocês passaram a rever alguns processos, mudaram alguma forma de fiscalização para tentar fazer as coisas de uma forma diferente. O que o senhor acha que teve que realmente ser mudado depois do incêndio? Na realidade, a gente sabe que a nossa responsabilidade, principalmente com a sociedade gaúcha, é muito grande, né? Então, sempre a gente tratou tudo, também a prevenção do incêndio, com muita seriedade, né? A gente tem uma preocupação, a gente sabe que a demanda é grande. Às vezes nos quartéis não temos o número necessário para atender a demanda, mas o grande problema que nós enfrentávamos justamente são autoridades públicas que não cumpriam a lei, né? Um exemplo, determinadas prefeituras forneciam uma vará de funcionamento de um local de reunião de público ou até mesmo uma bits no edifício de 20 andares sem o PPCI, né? Então, é difícil, né, se trabalhar assim. Já com a nova lei, ela está muito bem clara, né, que a responsabilidade do corpo de bombeiros, do comandante do corpo de bombeiros, do prefeito e até mesmo do governador, né, como Estado, né? Então, eu acho que isso vai ser importante, né? Ali está muito bem clara a responsabilidade de cada um, estabelecendo, talvez, até as penas, né, que estejam expostos cada um, né? Então, eu acho que isso vai contribuir para que realmente a lei seja observada e cumprida, que é o principal, né? Coronel, o corpo de bombeiros hoje tem um orçamento de menos de 10% da Brigada Militar. O que é possível fazer com um orçamento desses? É, o nosso orçamento realmente é muito restrito, né? A gente, aproximadamente 10% da Brigada Militar. E a gente sabe que o equipamento de bombeiro é muito caro, né? Só para você ter uma ideia, um caminhão de bombeiros hoje, ele custa em torno de 500 mil reais. Imagina, com 500 mil reais se compra mais de 10 viaturas de policiamento. E o que aparece no dia a dia na rua é a viatura do policiamento, né? Mas nós não podemos esquecer, né, que eu penso e tenho certeza absoluta que o bombeiro, ele tem que ser muito bem equipado e muito bem preparado. Porque quando acontecem as tragédias, né, aí não adianta mais querer... Exatamente, foi o que se viu, inclusive, nesse incêndio do mercado, né? Quer dizer, faltou equipamento de forma bastante intensiva ali, né? É, apesar da atuação eficiente, a gente conseguiu controlar o incêndio, manter ele onde ele estava, né, e não atingir as demais dependências. Mas ali realmente nós sentimos uma deficiência de material, né? Faltou uma escada Magírios a mais, né? Isso. Talvez até mais bombeiros, né? Algum equipamento moderno, né? A gente sabe que nós não temos equipamento de primeiro mundo, né? Mas então a gente tem que pensar nisso, eu digo não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, né? Eu acho que o país tem para repensar, né? Porque o Corpo de Bombeiros, ele exerce uma função social tão importante, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós não atendemos o que nós chamamos de atendimento pré-hospitalar com ambulância, né? Mas no Brasil inteiro o bombeiro faz esse trabalho de atendimento de ambulância e é muito importante. Sim, exatamente. São Paulo faz muito isso. Exatamente, né? Nós já tivemos uma experiência aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Tanto é que antes do SAMU, quem praticava o trabalho de atendimento pré-hospitalar era o Corpo de Bombeiros, né? Depois o SAMU aprendeu até conosco e hoje nós saímos desse trabalho, mas eu penso que o bombeiro tem que retomar futuramente, porque o SAMU, né, ele já, a demanda é enorme, né? Então tem lugar para todos, né? E a gente, a experiência que nós temos, por exemplo, Santa Catarina.